Desde pequenininho, queria ser famoso Moleque escurinho, na briga era nervoso No futebol um crack, driblava todo mundo Podia ser da Nike, seu tênis vagabundo Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Abandonou os estudos, impacientemente Dizia ser adulto e não menor carente Assim sobrevivendo, das coisas ao seu redor Moleque foi crescendo, querendo do melhor Então vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Olhava aquela foto, do pai assassinado Roubou a primeira moto, porque era viciado Como um homem mau, que só faz coisa feia Já teve seu final, trancado na cadeia Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá dar um show, vai lá dar um show Vai lá o show, vai lá o show Vai lá o show, vai lá o show Vai lá o show, vai lá o show